Oiê, a gente está aqui no aeroporto, em inglês, em inglês, em inglês, nós estamos aqui no aeroporto, fazendo o nosso check-in para ir para Houston, e depois disso nós vamos para São José, São José em Califórnia, e a gente está indo de nude, meu, a gente se casou ontem, mostra a gente, foi ontem, e aí a gente está aqui fazendo o nosso vídeozinho, nosso primeiro vídeozinho pós-nupcial, não é, Manoelão? Não, nupcial, porque a gente está dando testagem de nupcias. Não, mas eu estou dizendo que é o primeiro, pós-casamento, matrimonial, pós-matrimonial, e aí a gente está aqui, chegando aqui agora, e o Dé passou mal, agora pouco, mas ele já está bem, já está bem, ele comeu demais, né, Manoel? Comeu demais, e aí a gente está aqui todo empolgado, porque a nossa primeira viagem está tão longe. Foi o bônus do casamento que me fez mal. Ah, é, foi a culpa, a culpa foi das quatro fatias de bônus que ele comeu. Foi. Então tá bom, a gente vai, vai, um pedacinho, vai passar com o que eu quero esse negócio, ah, e depois a gente fala mais, tchau, tchau, depois a gente faz outros vídeos. Bem, tchau. Olá! Filme? É um filme. Então, estamos aqui em Anaheim, na Califórnia, mais precisamente em Los Angeles, estamos aqui fazendo um vídeozinho que a gente acabou de chegar e a gente está indo agora, pô, pro California Adventure, que é um parque da Disney que fica em frente à Disney. E tá aqui o André, Patrícia, say hi, Patrícia. Oi! O Drake, say hi, Drake. Oi, tudo bem? E Caroline, diga oi, Caroline. E você está aqui, o clima está maravilhoso. Tá friozinho, mas com sol. Um pouco de sol, com um pouco de sol, é. Tá meio nublado, mas com sol e frio, e parece que não vai chover. Enfim, o clima tá uma delícia. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais filmes lá de dentro. Tchau, tchau. Oiêêêêê, adivinha onde a gente tá? Mãozão 18. Na Disney. Na Disney, no California Adventure, aqui em frente à Disney. É um parque da Disney pra gente mais adulto um pouquinho. Aqui está a Caroline e eu, Patrícia, e tem um brinquedo muito bacana que está girando aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, vocês acabam a arrebentar, hein? É um brinquedo muito bacana. E a gente quer ir nele, é óbvio, né? A gente quer ir em tudo que é de criança. E aqui é onde acontece aquele negócio das águas, tudo bacana. A gente vai naquela montanha russa ali agora, virar de cabeça pra baixo. Depois eu quero rodar naquela roda gigante. Aqui é muito lindo, muito lindo, muito legal. Nossa, é muito rápido também esse brinquedo. Eu quero, é muito rápido, né? Mas é maneiro. Então, vou lá, daqui a pouco a gente se fala mais. Tchau, tchau. Tá filmando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O outro cara fazendo vídeo, viu? É rápido pra caralho. É muito rápido. Foi muito punk, foi muito legal. A gente foi nela agora. Eu ainda tô tremendo ainda um pouquinho. Mas é muito divertido. Olá. Olá. Oi. A gente tá aqui, o André e eu aqui. Na Disney. Na Disney. No Parque California Adventure. Aqui em Los Angeles. Na Disneylândia. A original. Aí a gente tá aqui esperando. A gente tá aqui esperando a parada. Vai ter uma parada aqui sem... Vai ter uma parada. Vai ter uma parada aqui com aqueles personagens todos da Pixar. Aí olha ali, já tão fazendo concentração ali, ó. Personagens da Pixar. Aí a gente tá aqui sentado aqui no pier. Pertinho da... Roda gigante da montanha-russa. Somos aqui. Momozão, deixa uma mensagem. É... Tipo assim... Tipo assim... Have a nice day. E a gente... A gente tá todo metido só tentando falar inglês, né, Momozão? Yeah baby, let's go. Yeah baby, let's go. Hasta la vista. Opa! Hasta la vista não é inglês. Hasta la vista não é inglês. My baby é. My baby é. Hasta la vista é baby. Então tchau, daqui a pouco a gente se fala novamente. A gente vai apresentar daqui a pouco a parada, tá? Tchau, tchau. 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 Vou me dar uma canicla! Vou estar aqui, por favor! Eu vou dar um dia! 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 Olha só! Eu vou dar um dia! Oh! Oh! Big fella! Nathan! Whale! Ok! Maybe he only speaks whale. Maybe a different dialect. Maybe louder, huh? Don't do that! Too much orca! It doesn't sound orca! It sounds like nothing I've ever heard! Just as well! He might be hungry! Don't worry! Whales don't eat clownfish! They eat krill! Oh, look! Krill! Move! Goin' through! Oiêêêê! Sou o André? Eu sou o André! Eu sou o João! Eu sou o João! E você aqui? João? André! André! Cabição! E a gente tá aqui agora na Disneylândia! Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui umas coisas... Ah! Aquele ali é o Javier! Say hi! I'm making a movie! Hi! His boyfriend! Constantine! Constantine! E aqui a gente tá aqui na frente da casa do Frozen! Daquela menina Frozen! Da cabeluda! E aqui, olha só que legal que é isso aqui! Pinóquio! Ah! Casa do... Daring Journey! Journey! Pinóquio! Daring Journey! E ali é as costas do castelo! Que a gente ainda não passou dentro do castelo! E aí a gente tá aqui, olha! O Dumbo! O famoso Dumbo! Na Disneylândia! Tem muita gente aqui! Tem muita gente! Mas tá tranquilo! Tá de boa! E a gente vai andar mais um pouquinho! A Patrícia foi fazer os programinhas de... Mais de criança com a... Com a... Com a Caroline! Daqui a pouco a gente vai encontrar eles pra gente ir pros outros programas de criança juntos! A gente só vai pegar uns programinhas um pouquinho mais adultos, assim, montanha-russa e esse tipo de coisa! Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá! Olha só onde que a gente tá! Olá! Olá, essa é Patrícia! Sou o Drake! Caroline e André! Diga oi, Drake! Diga oi, Drake! Diga oi, Drake! Diga oi, Caroline! Diga oi! Diga oi! Tá aqui ó! Em cima daquele naviozinho! Passando aqui! Passando aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Olá! E eu estou aqui de novo fazendo mais um videozinho e agora eu acho que é um dos últimos! E olha só que bacana o lugar de onde a gente tá! Isso pra mim é a verdadeira Disney! É a Toontown! Mickey's Toontown! O? Tchau, tchau! A cidadezinha do Mickey! Com as casinhas todas no estilo de cartoon! Cidade toda! Olha que bonitinho Lá é a prefeitura E aqui o pessoal é muito educado Você aponta a câmera assim Se eles estão passando pela frente, eles param, pedem desculpa Porque quase entrou na frente E esperam até que você tire a foto Sem contar também que ninguém joga nada no chão É impressionante como é limpo É impressionante como é limpo Mas entre assim, entre perfeição Entre o California Adventure e a Disneyland O California Adventure ele é mais novo Então ele parece ser bem mais conservado As coisas são mais novas E é impecável, impecável Aqui você ainda vê uma besteirinha ou outra Isso é uma bobagemzinha Mas é tudo absolutamente maravilhoso E olha só, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui E não é grande não É de um tamanho bom É relativamente médio Muito legal Muito legal E é isso, eu vou ficando por aqui Agora a gente vai pra Magic Mountain Onde a gente tem um ticket de Fast Path E agora a gente vai ficar lá A gente vai pegar a próxima atração E depois vamos esperar a parada Que vai ser muito bacana E eu vou fechar esses vídeos Com a parada daqui da Disneylândia Aliás, a parada não são os voos de Jorge Luiz Tá bom? Até mais, tchau, tchau Olha aqui, a gente tá passando aqui na Fantasyland Cadê, 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 cadê? Tum Tau Patrícia tá lá na frente Dê oi, Rav Oi Tá movendo? 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 Olha o que está passando aqui em cima, aquele bonotrilho Tchau, tchau 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 Olha que legal que é o negócio Dê Diga oi Olha só, tem um King Kong enorme aqui em cima Estamos aqui agora A gente acabou de chegar São 11 horas da manhã E a gente veio andando lá de Anaheim Andando não, a gente veio de carro de Anaheim Até aqui levou 1 hora e 20 por causa do tráfego Trafego E aí estamos indo agora Conhecer mais coisas Tchau, tchau, até mais Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só Olha só que bacana Esses são os stages onde acontecem os... Os galpões, né, onde acontecem o... Eles gravam os filmes Ali onde foi o Henry, né Olha só Eles ficam mostrando um pedaço do filme Pra deixar a gente saber direitinho o que que tá acontecendo em cada lugar Muito bacana Olha aqui onde foi gravado Olha aqui onde foi gravado De volta para o futuro Foi nesse cenário aqui, ó O nosso back lot We can recreate Just about any location That we need Real or fictional In the past Or future Or present We can recreate Small towns Like Hill Valley From Back to the Future Or Grandview From Ghost Whisper But we can also turn Right around the corner Into the big city Here in our metro sets We can be in any metropolitan city Like New York Chicago Or LA But speaking of New York My co-host Jimmy Brown Is no stranger To the Big Apple After all That is where he got his start On Saturday Night Live And where he currently Postes The Tonight Show So here he is To welcome you To our New York street Hey everyone Welcome to New York I got my start Hello Olha só que bacana Olha só que bacana isso aqui Olha só que bacana isso aqui Cool I'm sure this photograph Will wind up on Instagram Hashtag Rollout Muito legal A gente está aqui embaixo Aqui no Hollywood No Hollywood No Universal Studios Hollywood E agora a gente Acabou de ir no Tour of Formula Tinha aquele brinquedo lá Muito, muito legal Uma experiência 3D Alucinante E agora a gente tem aqui Duas opções Que é o Múmia E o Jurassic Park E a gente está esperando aqui O André está ali tirando foto E se impressionando É isso aí Até mais Tchau tchau Olá Olá Olha só onde a gente está Hoje é o nosso quarto dia aqui em L.A. E nós estamos agora aqui na Rodeo Drive Em Beverly Hills Em Beverly Hills One way A Brighton Way Brighton Way Brighton Way é essa avenida aqui E essa aqui é a Rodeo Drive E aonde que a gente vai? Aqui só tem as lojinhas pequenas assim Tem Rolex Cartier Chanel Deixa eu ver o que mais Burberry Bvlgari Gas? Ok, ok Tem Gas Mas enfim A gente está aqui agora E eu estou fazendo esse vídeo assim A gente está muito cansado Muito cansado De andar tantos dias Né amor? Muito cansado né? Me faz andar demais Ué mas a gente está viajando né? Essas viagens corridas assim Então não reclama Eu até agora não reclamei Não mas é que eu acho que eu estou dodói Momozão Acho que eu estou meio dodói hoje Sua mãe vai cuidar de você quando chegar no Brasil É verdade que eu estou indo para a casa da minha mãe já no dia seguinte né? Mas é isso A gente está aqui na Rodeo Drive É um lugar bem interessante para conhecer E até agora é um lugar mais bonito aqui em Beverly Hills Em Beverly Hills Não, em Los Angeles Mas é Mas é A cidade é uma cidade grande Normal Com trânsito Muito trânsito Mas é que é realmente muito bonito E aqui ó Deixa eu só mostrar aqui mais um pouquinho ó Prada Michael Kors Rolex Michael Kors Michael Kors Prada Prada Gucci Gucci também ali do outro lado da rua Então são só lojas assim para gente mesmo que quer fazer compras Aqui você vai comprar uma coisa aqui e ela custa três vezes mais do que no centro da cidade por exemplo E como a gente não está aqui para gastar dinheiro com essas coisas caríssimas né? Então a gente vai só passear, andar um pouquinho antes da gente pegar o avião de volta para San Francisco Porque amanhã a gente tem mais um dia bem puxado de San Francisco E a noite a gente tem uma boate para a gente passear A gente vai passear na boate com o Fabrício Vamos encontrar o Fabrício e a prima Mariana Tá bom? É isso Daqui a pouco a gente volta com mais videozinhos aqui de Beverly Hills Tá tchau Patricia Tá tchau Eu acho que é isso E Drake Diga oi Drake Oi Oi Drake Drake a sua cerveja com a sua Estela Artois Na verdade a cerveja é a Corona Olha ali, Corona Lembra daquela música da Corona? Esse é o ritmo da noite Vai lá E a gente está aqui no aeroporto Cansados, muito cansados De tudo E foram incríveis esses quatro dias que a gente passou aqui Dezoito Dezoito Eu estou filmando Fala oi Esse é Caroline E aí a gente está aqui Hoje eu tomei o meu Quem é você? Fabrício Mariana Say hi Mari Hi E o André E a gente está aqui agora em San Francisco Na Castro Sem voz né Porque a voz já foi embora por causa do caramba há muito tempo E a gente está aqui no bairro Gay de San Francisco E olha só, deixa eu mostrar aqui o que a gente tem bem aqui em cima Uma bandeira A rainbow flag E aqui passa o bondinho Aquele bondinho De... De... Daqui de San Francisco Que sobe as ladeiras Que sobe as ladeiras E muito legal A gente acabou de tomar um brunch Que é uma mistura de café da manhã Café da manhã com... Lunch Que é o almoço A gente acabou de fazer isso Um toço bem calórico Muita batata frita Muita coisa pesada E agora a gente está indo dar uma volta Patrícia foi levar a Caroline Na casa da mãe da Mariana Daqui a pouco ela está voltando para a gente andar É isso Agora a gente vai dar aqui uma volta Que conhecer esse... Esse espaço aqui Esse lugar bem bacana É um lugar bonito Tem... Cheio de fio aqui em cima Olha só Que quebrou Aí são os fios do bondinho E aqui tem muita bandeira gay Olha só que legal Tudo que é canto aqui tem... Tem a bandeira Descendo essa rua Em Pix Olha só Como é que é a rua Cheia de bandeira Povo bonito aqui Povo bonito A gente chega e fica mais bonito ainda A gente chega e ainda ilumina mais ainda o lugar assim Ele dá um brilho E é isso Daqui a pouco eu volto Tchau tchau Olá E olha só Onde é que a gente está aqui agora Estou aqui com o primo Fabrício E a Mariana O André Fazendo a foto panorâmica dele Patrícia e Drake E a gente está aqui na Golden Gate Bridge E está ventando Muito frio Muito frio Deve estar mics Deve estar ocorrendo nisso Esse aqui Parece que vocês nem estão escutando Mas enfim Ah deixa eu mostrar pra lá O que é que tem aqui Que é lá É Alcatraz Alcatraz Aquela a prisão que ficava na Que funcionava naquela ilha Alcatraz Alcatraz Aqui a gente tem uma visão incrível Nossa, meus dedos estão congelando de frio Meus dedos estão congelando de frio Tá muito frio aqui Ah, mas tá muito legal E agora a gente vai lá pro pier Qual que é o nome do pier? 39 E a gente vai lá pra nós E pra comer os crabs Aqueles Porque eu tô ansioso pra comer aqui Todo mundo falou pra mim, não é nada demais, porém Que que é, Patrícia? Uh! O frio, e o frio como é que tá? O frio? Que frio! Não frio! Eu sou doendo de frio É vento, né? É isso, até mais daqui a pouco Tchau, tchau E aí, estamos aqui Fazendo o último videozinho Aqui Na nossa viagem de Rua de Mel O André está ali checando o celular Vendo os videos do WhatsApp E a gente está aqui no portão de embarque No aeroporto de Houston Esperando pra embarcar E a gente está aqui esperando pra entrar no avião E agora são 10 horas até o Rio E é isso Eu queria só finalizar Quer dizer que a nossa viagem foi incrível E eu estava todo excited Todo ansioso pra comer o caranguejo Com o caranguejo Como eu tinha dito no vídeo anterior Acabou que eu passei muito mal com esse caranguejo Tive alergia Foi horrível Enfim, tomei antialérgico Vomitei tudo que eu tinha comido Mas agora está tudo bem Eu sobrevivi Estou aqui pra contar a história Olha ele falando em português É isso Tchau, tchau, até mais Esperamos a todos Tem que ficar com um passaporte